Olá amigos do Rebobina nos 80 e 90 Curitiba, eu sou a Jaque Hauke e hoje vou contar para vocês a história do Mário Vendramel que foi considerado o chacrinha paranaense. Vamos conferir? O comunicador e radialista Mário Vendramel nasceu no ano de 1932 no interior de São Paulo. Por volta dos 11 anos de idade ele já morava no Paraná na cidade de Apucarana e ele já demonstrava sinais que ele seria um ícone da comunicação porque uma das suas brincadeiras favoritas era subir no alto das árvores e ficar narrando o jogo de futebol dos seus colegas, falando e descrevendo tudo o que estava acontecendo. Na década de 40 o Mário Vendramel ele começa a trabalhar na rádio difusora onde ele se destaca como locutor esportivo chegando até a receber premiações por isso. Nos anos 50 já tinha passado em torno de 10 anos que ele já estava no rádio e ele era um locutor muito versátil, ele dava vida e emoção a diversos tipos de programas que compunham a programação da difusora, como as radionovelas, locuções dos programas de auditório e outras atrações do rádio. Então ele começou a se destacar nisso, mais ou menos na época de 50. E no ano de 1965 o Mário Vendramel ele abriu então uma agência de publicidade que levou o seu nome. E até o ano de 1969, de uma forma pioneira na TV paranaense, o Mário Vendramel ele estreia um programa chamado Maxi Show, que foi veiculado então na TV paranaense, né? Hoje é o canal 12, é a RPC TV e foi a primeira atração em cores da emissora e o primeiro programa de auditório do Paraná que contava com variedades, presença de artistas locais e nacionais, shows de calouros e brincadeiras assim, gincanas entre cidades, então foi uma proposta muito pioneira que fez um grande sucesso. Tanto que esse programa então, o Maxi Show, ele a princípio começou no fim do ano, né? Era uma atração para fim do ano em 1969. Mas o sucesso foi tão grande que em 1971 o programa ele passa a ser transmitido também para Santa Catarina através de parceria da TV paranaense com uma emissora local do estado de Santa Catarina. E a partir do ano de 1973 o programa ele vira uma atração fixa aos domingos e ele ganha um cenário todo especial que é o Castelo do Botel. Olha que interessante, né pessoal? E então, assim, o programa continua sendo esse sucesso, né? Sempre abrindo portas para gincanas, presença de artistas nacionais, locais, calouros, jurados conhecidos e outros programas de auditório. E então, no ano de 1977, o Mário Vendramel, ele recebeu então um convite para montar um novo programa na TV Iguaçu. No canal 4, que hoje é a Rede Massa. Então, ele estreou o programa Mário Vendramel a partir do ano de 1977 e ele chegou a ter uma audiência muito grande, marcando 37 pontos no Ibope. Chegando a empatar com o programa do Chacrinha, que era uma atração da época, tanto que ele passou a receber esse apelido, assim, ser conhecido como Chacrinha Paranaense. Tamanho, sucesso e repercussão do programa dele. E no ano, então, de 1979, o Mário Vendramel foi convidado pela TV Rio para transformar esse programa em nacional. E ele, então, ele decidiu, foi lá para o estado do Rio de Janeiro, então, para apresentar, acertar a proposta desse programa. Mas ele sofre um acidente na estrada e daí ele fica, então, o programa dele fica dois anos fora do ar e fica sob o comando, então, dos apresentadores, que foi, no caso, o Mário Celso Cunha e o seu filho Itamar. Ficaram comandando, então, o programa, então, o programa, o programa, ele muda de emissora, ele passa a ser veiculado na rede OM, que hoje é a CNT. Então, após mais de 20 anos no ar em diversas emissoras, o programa chega, ele sai do ar no ano de 1992. E também, esse programa foi um marco na nossa história aqui da TV e do nosso estado, porque ser um programa de auditório com tanta qualidade, com tanta brincadeira, variedades, foi uma coisa que marcou muito na nossa história. E o Mário Vendramel, então, ele faleceu no dia 9 de fevereiro do ano 2000. Ele estava internado no hospital evangélico, ficou lá 10 dias internado e faleceu em decorrência de complicações causadas pelo diabetes. Além de escrever o seu nome de uma forma tão brilhante na história paranaense, o Mário Vendramel, então, ele recebeu uma praça que leva o seu nome, que ela é localizada no Prado Velho. Então, é isso, pessoal. Essa foi um pouco da história do Mário Vendramel, o nosso chacrinha paranaense, que foi pioneiro nesse segmento de programas de auditórios, com variedades, que, apesar de ser considerado chacrinha paranaense, ele tinha um estilo todo próprio. Comparações são inevitáveis, porque ambos seguiam a linha de programa de auditório, mas o estilo e o talento de cada um eram particulares e inconfundíveis, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Sejam todos bem-vindos aqui no Rebobina. Sempre que tem vídeo novo, nas quintas-feiras, a partir das 9 horas da noite. E sexta-feira, vocês conferem as dicas da agenda cultural com a Luana Jolie e comigo. Acompanhe também o canal da Jolie. Sempre quarta-feira tem... é um canal de variedades, né? Sempre quarta-feira tem vídeo novo lá. Eu sou a Jaque Hauke, um beijão a todos e até a próxima. Acompanhe também o canal da Jolie.